Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Jason Ferreira do canal Fala Teu. Quero passar rapidinho aqui pra te dar uma notícia urgente, tá? O canal Fala Teu está mudando para Além da Fé com Jason Ferreira. Então olha o nome do canal, Além da Fé com Jason Ferreira. Então quando você não ver mais o canal Fala Teu é porque nós mudamos, tá? Agora estamos sendo chamados de Além da Fé com Jason Ferreira. Então está mudando também no Instagram, tá? Está indo para Além da Fé. O Facebook continua como Jason Ferreira. E o Spotify vai mudar para Além da Fé também. Então a partir de agora todos os nossos vídeos serão chamados agora dentro do canal de Além da Fé. Será o nome do nosso programa, o nome do nosso canal, Além da Fé com Jason Ferreira. Eu espero muito que vocês gostem. Teremos muitas novidades maravilhosas. Maravilhosas, testemunhos, teremos debates, tá? O Jason Ferreira vai para as ruas também para poder entrevistar pessoas. Vai ser muito legal, fazer lives maravilhosas. E esse canal vai se estender de norte a sul, leste a oeste, para fora do Brasil, dentro do Brasil. E ele vai ser um sucesso graças a vocês. Então muito obrigado pela força. Você que está aí no Spotify, você que está no Facebook, no Instagram, você que está aqui no YouTube, brigadão pela força pessoal, tá certo? Então eu espero muito que vocês tenham me entendido e que vocês possam compreender o motivo pelo qual eu estou trocando o nome do canal. Fala Ateu para Além da Fé com Jason Ferreira. Porque através do Além da Fé, a gente vai poder atrair tanto agnósticos, materialistas, tá? Teístas, tá? Tanto evangélicos, quanto católicos, quanto espíritas, tá certo? Então isso aqui é somente uma forma de a gente atrair mais pessoas para este canal. Então Além da Fé abre portas. Infelizmente o Fala Ateu, ele não consegue abrir tantas portas quanto o Além da Fé. Imagina que um evangélico, imagine que um católico, ou sua mãe, seu pai, você que quer levar uma mensagem minha até o coração de seus familiares, e quando chega lá, fala ateu, a pessoa diz, ó, é de ateísmo? Ah, de ateísmo eu não quero, não quero nem saber, não quero nem saber disso. Então a pessoa fica realmente trancada. E com o Além da Fé, a pessoa vai ter curiosidade de querer saber do que se trata, tá certo? Então brigadão por tudo, brigado por essa força. E se você puder aqui, sabe, pega esse vídeo, coloca o link desse vídeo aqui no teu Instagram, no teu Facebook, no Twitter, nas redes sociais, tá? Principalmente, gente, me ajuda a divulgar o nome desse canal. Eu conto com você. Um fortíssimo abraço e fica na paz.